Quem já está comigo aqui mais cedo é Ana Amélia Lemos, jornalista, senadora da República, Rio, Gaúcha, de... eu sempre esqueço o nome da... Lagoa Vermelha. Ah, Lagoa Vermelha. É fácil, Lagoa Vermelha. Não vou esquecer mais nada. Capital nacional do churrasco, vamos ver. Então, Ana Amélia está aqui nesse momento oportuno, porque hoje foi lá o Nery Geller para falar do arroz, disse que ficou muito chateado com a forma como ele foi demitido, jogou a responsabilidade lá pela importação para a Casa Civil, para o ministro da Agricultura, mas o certo, Ana Amélia, é que terminou a colheita do arroz no Rio Grande do Sul, se colheu, teve... ixi, caiu uma luz aqui, vai voltar, pam, pam, voltou. Voltou a luz. Ah, viu? A luz voltou. Voltou. Fiat Lux. Então, nós temos, segundo a Conab, vamos ter uma colheita 3,4% maior que do ano passado. Feijão também maior. Feijão também maior. E aí eles estão aí atrás dessa história da CPI, porque descobriram que tem um cara da Bahia que é ligado ao Rui, que estaria assinando as coisas. Enfim, essa coisa é do parlamento. Mas, enfim, está provado que não precisa mais de arroz para comprar. Valtendo, o governo... Aliás, agora, para a gente chegar em Brasília, vindo de Porto Alegre, você tem que ir de carro a Florianópolis. Quatro horas de carro de Porto Alegre a Florianópolis para pegar um bol que demora uma hora e meia. E para você sair daqui de Brasília para lá, tem que passar em São Paulo, em Campinas, para chegar a Canoas, pela base aérea. Aí demora um pouco, porque a burocracia militar exige que esteja esse rigor. E veio no meu voo, que eu vim, o presidente da Federa Arroz, mais o IRGA, mais as entidades do arroz. Conversei com ele ontem à noite, casualmente, encontrando no restaurante. Comeram arroz? Não, foi interessante, veio um prato principal, veio um prato assim, a olhar de... Ainda bem que vocês estão mostrando a autenticidade e defendendo o produto de vocês. Veio um prato de arroz no restaurante, em Florianópolis. E aí, hoje eles vieram e eu voltei a conversar com eles. Eles, como eu, pensam, eu não sou produtora de arroz, mas é a lógica, Valteno. Se deu tanto nó a esse primeiro leilão, as dúvidas vão continuar no segundo, no terceiro leilão, no quarto leilão, se fizer. Não há necessidade, os dados da própria Conab, que há uma oferta de arroz suficiente para abastecer o mercado interno. Digamos que, eventualmente, mas isso é amanhã, então amanhã se resolve o problema. Então, o governo faria muito melhor, faria muito melhor se não fizesse leilão de arroz. Não há necessidade, primeiro. Segundo, vai só criar um problema adicional de críticas procedentes a respeito da atitude do governo. Porque não há por que gastar um dinheiro, já que o governo está lutando tanto pelo tal equilíbrio fiscal, é de estar agora gastando 10 bi para fazer uma compra desnecessária, Valteno. Então, aí o governo está pedindo para levar uma crítica. Então, ele que aguente as consequências. Agora, você sabe que ontem o presidente Lula passou o dia reunido com o pessoal da junta arrecadatória, tributária. Gente que acompanha e cobre a política diz que nunca viu o presidente Lula se dedicar tanto a um tema durante esse mandato, Lula 3, para tratar e ficar assustado com o relatório que a Simone Tebbit apresentou a ele de bilhões. Ele tinha que ficar mesmo, né, Valteno? De renúncia fiscal e tudo mais. Aí ele ficou brabo com o Lula. Mas antes de tocar nesse tema, eu estou te falando, porque o pessoal do Banco Central está reunido nesse momento e durante a entrevista que o presidente deu ontem para uma emissora de rádio, ele atacou o presidente do Banco Central. Todos os ministros estão fazendo a mesma coisa. Então, eu até acho que temos aqui uma sonora que, em meio a essa reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a nova taxa básica de juros da economia, Lula criticou o comportamento do presidente do Banco Central ao dizer que o Roberto Campos Neto é a única coisa desajustada que existe no Brasil neste momento. Foi entrevista à rádio CBN hoje mais cedo. Foi hoje, na verdade, essa entrevista, né? Vamos ver. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil neste instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Quando o Brasil consegue melhorar a nota nas agências de crédito, o presidente do Banco Central é elogiado. Valterno, o problema do presidente Lula com o Banco Central não é a autonomia do Banco Central, não é a taxa de juros em si, está alta pela inflação que temos, é considerada alta a taxa de juros. Porém, com a independência do Banco Central, é uma autoridade monetária. O problema é que Roberto Campos Neto, que até então vinha se comportando com uma independência e com a autonomia que requer o Banco Central, com ações políticas que claramente dão a onde ele está e para onde ele quer ir, para ser o ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, apoiar ou de quem o Bolsonaro apoiar. Esse é o problema do presidente e esse é o problema criado pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tinha sido até agora muito prudente nas posições, nas afirmações, nas decisões do Banco Central com justificativas técnicas que ele tinha o comando. No momento que ele faz declarações de caráter político e ele tem feito com mais frequência do que era o devido, está levando agora essa posição do presidente, que foi fundo, não só ele, mas o presidente do PT, a Glaze Hoffman e as demais autoridades. O próprio ministro da Fazenda já havia atacado o presidente do Banco Central. Isso não pode levar a discutir a autonomia do Banco Central, isso tem que manter, o Banco Central tem que ser uma autoridade monetária autônoma para tomar as decisões, independente da vontade do governo. O governo não pode manipular, manipular que é ruim para o país, para a credibilidade internacional do país, das próprias agências de risco que fazem esses exames e esses cálculos da nossa situação de estabilidade fiscal monetária. Mas o problema é exatamente esse, é político e ele é que acabou dando motivos para essas críticas do presidente, mais políticas do que propriamente financeiras ou monetárias. E tentou jogar o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nessa história, por ter oferecido o jantar ao presidente do Banco Central. O Tarcísio disse, olha só, vamos focar no nosso trabalho aqui, nas nossas entregas, sem polemizar com o governo federal. Eles estão caindo pelas próprias pernas. A campanha parece que já está antecipada e o Lula acaba jogando o Tarcísio no meio dessa história. É, e ele, agora, o próprio governador Tarcísio, que também tem um, eu diria assim, ele é um técnico que está se saindo com um político muito habilidoso, mas isso ele está, digamos, dando razão para, na relação, até a primeira relação, primeiro contato dele como governador de São Paulo e o presidente Lula foi muito festejado, foi um ato republicano, todo mundo festejou. Até os bolsonaristas criticaram. Exatamente, criticaram. Então, ele agiu ali como governador do maior Estado do país, do ponto de vista econômico. Não é o maior territorial, não é a maior impopulação, mas é a máquina econômica do país é São Paulo. E também tem um poder político importante. E aí, o governador, que era um técnico, que se transformou em um político, está sendo um excelente governador, embora com algumas medidas que tenham suscitado muitas discussões, especialmente na área da segurança, o fato é que ele assumiu já uma posição de um protagonismo que já se encerga. O Tarcísio Freitas como plano B, se o Bolsonaro não seja candidato em 2026. Então, é esse que está em jogo. Já tem um caiado ainda, né? Exatamente, e tem o caiado que está com a roupa, o vestido, o figurino, tudo pronto. Então, vai ter no campo bolsonarista uma disputa bastante... Enquanto na esquerda está lá Lula, sozinho, na direita tem muito candidato, né? É verdade, claro. Eles estão lá porque é bom por um lado, mas é ruim para o outro porque a briga fica maior daí, né? Até porque é melhor ser oposição que governo, às vezes. É evidente, sempre foi, sempre foi. Veja o que está acontecendo nessa CPI, nessa sessão lá da FA, sobre a questão do arroz com a presença do Neri Geller. Quer dizer, é um carnaval de jogo de cena, entendeu? Não se está discutindo porque não precisa gritar. Não precisa gritar para dizer, olha, esse leilão não precisa ser feito e vamos trabalhar para que isso não aconteça. Não, aí tem que ter uma gritaria, tem que ter, assim, xingação, que é para lacrar bastante... Parece escola, né? Exatamente. A xingação para você imaginar que isso vai te render muitos likes da sua rede social e aí, se isso é que conta, vai dar mais votos. E se você continuar assim, você vai continuar elegendo senadores e deputados de rede social. Não são aqueles que vão estar tratando do seu dia a dia, dos seus problemas, mas esses parlamentares. Por falar em problemas, na semana passada, quando o presidente do Senado devolveu a medida provisória, chamada Fim do Mundo, essa da compensação da desoperação, Piscofins, aí o Haddad falou, palavra com... Então o Senado assuma a responsabilidade. Aí os parlamentares fizeram os projetos, entregaram para o Jacques Wagner e aí, o que acontece? Nós estamos diante das próximas horas de um anúncio que vai ser, o que vai acontecer? Qual vai ser o projeto que o governo vai encaminhar? Ontem, durante a reunião, aí nós vamos tocar no assunto, porque aí a Simone Tebbit aparece em umas horas, parece até que para salvar o Haddad, mas na verdade quem define é a fazenda. Mas aí a Simone Tebbit teria apresentado, a Lula apresentou, na verdade, quanto que o governo, quanto que nós estamos gastando com desoneração e também com incentivos, mais de 500 bilhões, que o Lula ficou assustado. Então ele criticou, nessa entrevista da Rádio CBN, o volume de benefícios, Anamélia Fiscais, concedidos ao setor produtivo e disse que a desoneração da folha de pagamentos e outros incentivos não geram contrapartidas por parte dos empresários. Vamos ouvir. Desde enquanto, as pessoas jogam a responsabilidade dos gastos nas políticas sociais que você está implantando, que é para resolver a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Olha, o que está acontecendo hoje? As mesmas pessoas que reclamam de que tem gasto exagerado, e nós estamos investigando se tem caso exagerado em alguns programas sociais, se tem abuso, se tem gente que está recebendo e que não deveria estar recebendo, tudo isso está sendo estudado para que a gente possa apresentar uma proposta no dia 22, daqui uns 22 dias, para o Congresso Nacional. Mas o que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar são as pessoas que têm 546 bilhões de reais de isenção, desoneração de folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderem de uma parte do orçamento do país e eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. É por isso que eu disse que não me venham querer que se faça qualquer ajuste em cima das pessoas mais humildes desse país. Eu estou disposto a discutir o orçamento com a maior seriedade com a Câmara, com o Senado, com a imprensa, com os empresários, com os banqueiros, mas para que a gente faça com que o povo mais humilde, o povo trabalhador, o povo que mais necessita do Estado, não seja o prejudicado, como em alguns momentos da história foi. Nós acabamos de aprovar uma desoneração para 17 setores da indústria brasileira. Qual é a contrapartida que esse setor dá para o trabalhador? Qual é a estabilidade no emprego que eles garantem? Qual é o aumento do salário que eles garantem? Nenhuma. Apenas pega a isenção fiscal, não tem nenhum compromisso com o povo trabalhador, apenas para aumentar o lucro. Nós achamos que não é normal. Eu estou disposto a fazer essa discussão com os empresários em qualquer lugar para que a gente coloque a verdade em cima da mesa e a gente saiba quem é que está gastando. Veja, nós temos quase que um trilhão de reais com a previdência social. Quase que um trilhão. É muito, é muito. Agora, se tem muita gente a se aposentar, vai sempre aumentar. Agora, o que é muito é você ter quase 600 bilhões de isenção. Quase 600 bilhões de desoneração. Então, isso não é possível. É preciso a gente consertar. E vamos consertar dos dois lados. Olha, o presidente Lula, Valterno, parece que ele esqueceu no Lula 2 os incentivos que ele deu para a chamada linha branca. Ele esqueceu também que para fazer programas como Minha Casa Minha Vida precisa de incentivos, precisa de juros mais baixos para poder garantir. E uma boa política social, evidentemente, se chama emprego. E quando se fala da desoneração, Valterno, o presidente tem que lembrar. Na contramão do que ele fala de muito incentivo, foi o que ele defendeu que desonerassem as blusinhas chinesas, de desonerar compras até 50 dólares. Quem é que faz essa blusinha chinesa lá na China são os operários. Se ele manda comprar da China, fecha o emprego aqui, da indústria de confecções. Fecha a indústria de sapato, fecha a construção civil. E aí o emprego, que é o fator social mais importante, que é a renda para o trabalhador, para ele pegar o seu dinheirinho e botar onde ele quiser, porque é dele o dinheiro, essa é a contabilidade que o governo tem que fazer. considerando até que nós estamos numa época, Valterno, em que a área da tecnologia da informação, o computador, está substituindo as pessoas. E aí você usa o computador, você já não tem. Quem trabalha nos aplicativos, isso é emprego? Não, não é emprego, não tem contribuição, não tem nada, nenhuma garantia social para quem trabalha nesses aplicativos. Então, veja, há um desconhecimento do conjunto das coisas que estão acontecendo. E o mais importante para o presidente, que é também o líder maior e fundador do Partido dos Trabalhadores. Então, é fundamental que o emprego seja preservado num governo que diz defender o social. Então, ele tem que entender esta lógica dentro de um período da época que nós estamos vivendo, em que a tecnologia veio substituir muitas coisas. Hoje, você não tem mais agente de viagem, hoje você não tem mais uma série de serviços que se você vai no computador, você resolve. Isso é retirada de pessoas no trabalho, no mercado de trabalho. E muito mais nesse setor, dos 17 setores, que são os maiores empregadores de mão de obra. É da confecção, é da construção civil, do próprio setor de tecnologia, de vários setores que estão aí participando desse esforço. São milhares de empregos no Nordeste, onde o presidente Lula tem um poder político e uma força política maior. Então, são lá as fábricas maiores de calçados. Estão na Bahia, no Ceará, tem fábrica também no Piauí, tem fábrica em vários estados do Nordeste. Então, tem que pensar um pouco antes de tratar isso como uma coisa que já está superada, que tem que mudar. Ah, não, tem que pensar no emprego, porque o custo Brasil está embutido em outros custos, operacionais, logística, cara, tudo, burocracia, custo, insegurança jurídica, isso tem que ser considerado, porque o Brasil não é mais a bola da vez. O Brasil, Valteno, não está mais no radar das agências dos grandes investidores internacionais, lamentavelmente. Pois é, e aí parece-me que é positivo o fato de que o governo admite fazer, então, cortes ou anunciar algumas reformas que, mesmo não sendo a reforma administrativa desejada, mas a Simone Tebet entra agora para poder ajudar um pouco nessas contas, que o presidente está assustado, 20 bilhões para o programa mover. Agora há pouco eu vou falar que a Europa, a União Europeia, está fazendo, taxando lá os carros chineses elétricos, porque na China eles têm subsídio total e vai competir com os carros europeus. E nós aqui estamos importando sem cobrar taxa, acabando com o nosso setor produtivo. E a política de industrialização do vice-presidente Alckmin? Neo-industrialização. Neo-industrialização. Fica aonde nessa? Agora, por exemplo, na área de defesa, voltando, o governo que tem o Gripen está comprando aviões velhos dos Estados Unidos e aquele programa que tem a absorção de tecnologia brasileira e que as indústrias podem aqui, as indústrias de defesa se beneficiar enormemente porque é uma área muito especializada. E o Brasil já tem um patamar de prestígio internacional por conta disso que foi feito lá pelo Junit Saito, lembra do ministro da Aeronáutica que foi assinado com a Suécia, que é o melhor porque faz a transferência de tecnologia para o Brasil dos aviões caça. A Vibrains. E agora o Brasil, o governo decide, o governo decide abandonar isso para comprar aviões velhos nos Estados Unidos. E também houve agora recentemente um leilão, uma licitação para compra de tanques especiais muito moderno, uma empresa ganhou e o governo agora cancela para não fazer mais. Quer dizer, é uma insegurança muito grande numa área estratégica que é a indústria da defesa, que essa é a indústria que criou, a chamada indústria da guerra, não estou defendendo a guerra não, a indústria da guerra porque as forças militares precisam estar sempre atualizadas, sempre preparadas, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, tem que estar preparado. E, no caso, a indústria da guerra é a indústria geradora, porque foi depois da Segunda Guerra que você conseguiu entrar com internet, com todos esses benefícios que nós usamos hoje, chegaram naquela época, foram inventados naquela época. E, agora, nós estamos também dando um passo atrás, exatamente como você lembra. Estamos na neoindustrialização, na indústria verde e amarela? Não, nós estamos negando, virando a página e voltando ao passado, comprando sucata, em vez de produzir nós aqui os aviões modernos ou os armamentos modernos que nós temos capacidade. E, agora, nós estamos em vez de produzir nós em vez de produzir nós em vez de produzir nós.